Olá, seja muito bem-vindo ao sexto episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o digital commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3 e estarei tocando esse bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, tudo certo? Tudo certo, Maria, e com você tudo certo? Tudo bem também, é um prazer tê-lo aqui também nesse bate-papo aí, vai ser ótimo. Prazer, meu. Bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre o que o varejo digital de moda pode esperar de 2022, trazendo dicas e tendências bastante interessantes para quem atua nesse setor. E aí, para isso, a gente vai contar com a participação da Marcela Ramos, que é gerente de e-commerce da Scala. Olá, Marcela, seja muito bem-vinda ao E-Commerce Talks. Oi, Maria e Pablo, obrigada pelo convite, vai ser um super prazer participar. Ah, muito bom. Bom, pra gente começar, gostaria que você nos contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória no e-commerce de moda e também apresentasse a Scala e um pouquinho da história da marca até aqui. Bom, eu sou uma advogada que tá um pouquinho, um pouquinho mais de 10 anos já, ainda bem que o podcast não vai entregar as minhas fugas, no mundo digital. E tô há quase 8 nesse mundo de e-commerce de moda. Eu vim de um e-commerce mais premium, do Grupo Rossetti. Eram 10 sites de lingerie, moda fitness e moda praia. Eles tinham um site, era uma época que ainda não era mato a internet, mas era quase mato. E se achava que ia fazer o site, o site ia desenvolver sozinho. Como isso não aconteceu, acho que nessa época era comum, as empresas faziam e achavam que ia rodar. Como não aconteceu, eles trouxeram uma equipe e eu fiquei lá 6 anos. Continua sendo filho, eu continuo torcendo e comprando. A gente não abandona e faz um ano e meio que eu tô na Scala. Foi um super desafio. Porque se desliga algumas chaves, é um volume muito diferente. É um magazine focado em classe C, D e E. Então é outra comunicação, são outros gatilhos, coisas que eu tinha muito claras, que já funcionavam. Eu tive que reaprender e algumas coisas eu trouxe e já funcionaram lá direto, mas o e-commerce da Scala foi filho da pandemia. Então eles fizeram em 20 dias, no primeiro lockdown, como maneira de conseguir uma fonte de renda, já que todas as lojas estavam fechadas. E foi incrível pra eles. Eu não tenho esse mérito, eu queria, porque 20 dias pra subir o e-commerce é maravilhoso. Mas claro que a escolha de fazer com rapidez faz com que venha com poucos processos. E aí eu vim pra isso. Pra escalar o negócio e pra criar processos pra que o e-commerce fosse um departamento sustentável e não deixar todo mundo louco. Muito bom. E é legal você ter comentado um pouquinho aí do seu início e da sua formação. A gente também já recebeu já alguns outros convidados aqui e que também vieram de uma carreira tradicional, né? No caso seu foi o direito. E aí vieram pro mundo do e-commerce e enfim, se encantaram e estão aí há anos. Então é muito bacana ver aí esse poder do digital aí, né? A paixona, né? Hoje eu falo que eu ouvo moda, mas que eu podia vender pneu. Sensacional. Tipo, Michelami nota. Brincadeiras à parte, eu acho que eu juntei minhas duas grandes paixões. Eu adoro moda, eu amo varejo e o e-commerce foi uma grande paixão na minha vida. É um dinamismo com número, né? Tem a coisa do varejo, da loucura, mas tem uma organização, uma metrificação que eu acho que o varejo físico tá pegando agora e que a gente do online que tá ensinando. É verdade. Exatamente. Eu acho que tem um ponto também que é bem legal, que foi o que você comentou, né? O dinamismo do e-commerce é bem legal. Pra quem não gosta de estabilidade, né? O e-commerce é um excelente meio aí de você tá sempre se reinventando, né? E aprendendo aí e buscando novas alternativas. Marcelo, uma dúvida que eu queria saber, até conversando aí com a Maria, você comentou, né? Que o projeto vocês iniciaram na pandemia, então querendo ou não, montar um e-commerce com pouco tempo é bastante complexo, até porque geralmente quando uma empresa não tem uma bagagem de e-commerce, né? Você não tem de fato todos os processos definidos, então você vai aprendendo ali e já vendendo, né? Porque vocês entraram num momento que querendo ou não o online acabou ficando muito mais forte. Mas quais foram as maiores preocupações quando vocês desenvolveram o e-commerce e por que vocês optaram também com a Vitex? Você não tava na companhia antes, mas você tem esse overview porque escolheram a Vitex e as preocupações que tinha, né? Porque vocês tinham, por não ter o e-commerce antes, que vocês passaram a ter nessa implantação. Eu tenho super porque o Guilherme, que é o responsável pelo marketing lá, foi o líder de... eles formaram um squad pra montar o e-commerce. Ele é o líder, ele não é o diretor do e-commerce hoje, mas ele foi quem colocou o projeto de pé. E ele me ligou e a gente conversou algumas vezes. Então mesmo não estando na escala, eu ajudei eles a tomar algumas decisões. Eu acho que antes até de plataforma e de ferramenta, tem uma escolha por ser... Assim, eu acho que quem não é digital ou vai morrer ou vai se transformar na força do ódio. Porém, isso pode ser um mais leve e mais fluido ou mais difícil. Falando de todos os varejos físicos, de moda, familiares, como a maior parte no Brasil, a gente tem aí grandes grupos, mas a maior parte, mesmo o grupo varejo, que é gigantesco, ainda tem o Birma à frente. Então, segue familiar, apesar de responder pra conselha, etc. Eu acho que a primeira coisa é uma cultura digital. Então é uma coisa que até a gente está implementando na escala. A gente ainda toma uns sustinhos, mas tem uma grande vontade que já é um encorajador, digamos, e um combustível pra isso. Então antes até de escolha de ferramenta e etc. Eu acho que tem isso e eles tinham muita vontade. Eles realmente entenderam, e eu acho que foi um momento de ficha cair pro mundo inteiro, de que não dava pra... Não importa qual fosse o canal, não dá pra depender de um canal só. Seja ele online, seja físico, seja Instagram, tem muita gente que tem lojinhas no Instagram, não é o caso da escala, a gente tá em outro formato, enfim, a gente é muito maior, mas aí cai um dia. Você fica um dia sem vender, gente? Como é que faz isso? Então eu acho que veio de uma colocação de não dá pra depender de nenhum canal. Vamos diversificar os canais, tanto que veio junto comigo, veio a venda de WhatsApp, eu sou responsável pelo CRM também, veio a venda pro WhatsApp, veio alguns outros canais. Aí, dito isso, eu acho que o primeiro passo de tudo é, precisa de transformações, precisa ter estoque pra e-commerce, precisa entender saque, precisa entender pra quem acha, ah, é micro gerenciamento, não é micro gerenciamento, é o mesmo CD, que foi o nosso caso, tratando agora do cliente final. Não dá pra vir a menos. Você tá tratando de atacado, por exemplo, ah, no universo de 10 mil peças, aí 300 a menos, ninguém nem conta, faz parte ali do contrato. Não dá pra você ir enviar pro cliente, ele comprou três peças, mas aí veio só duas, mas não tinha. Então, eu acho que veio um cuidado, uma transformação de cultura antes de qualquer coisa, em todos os níveis da companhia. Da pessoa que tá ali fazendo a separação no CD ao nosso CEO. Dito isso, passando pra sua segunda pergunta, que foi a da plataforma, eu brinco que eu tenho até, eu digo assim, eu dou uma obrigada com a Vtex às vezes, mas eu acho que ela é, com certeza, de longe, a melhor ferramenta que a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos pra quem não tem um investimento pra fazer, assim, tem outras ferramentas boas, a gente conhece Magento, conhece Oracle, tem Shopify, mas eu acho que nenhuma oferece a estrutura que a Vtex oferece, sem necessidade de um desenvolvedor interno, você consegue viver bem com agências, como M3, mas como várias outras, e tem plug and play. Você imagina você, tá começando no recover, ficando em cima, tipo um potrinho, tá tentando caminhar com suas próprias pernas nesse mundo online, e você precisa de um desenvolvedor pra implementar um gateway de pagamento, pra fazer qualquer integração. Então, a Vtex tem uma facilidade de que é uma plataforma robusta, que te dá várias possibilidades, mas que não te obriga a ter uma equipe grande de desenvolvedores interna, e pra quem trabalha com isso, acho que você pode falar isso melhor do que ninguém, é complicado, são valores altos de salário, são gênios difíceis, eles travaram no mundo inteiro, tem um turno novo muito grande, então eu acho que tem essa questão, e é pro gameplay na maior parte das coisas. Quero tentar escalar e diversificar canais, vou pra marketplace, tem um monte de marketplace já integrado. Preciso de gateway de pagamento, eu queria colocar Pix, já tinha um gateway ali que eu só pluguei. Então tem esse facilitador que acaba sendo, é, levando a uma redução de custos, na verdade. Tipo, talvez você, óbvio, depende disso, mas se eu tivesse uma outra plataforma que talvez me desse customizações maiores, porque a Vitex é SaaS, né? Então eu tenho software ali e, enfim, tem aquelas ferramentas, ela me deixa ser um e-commerce diferente, sem ter um custo de um desenvolvedor interno. Então, sem dúvida nenhuma, quando ela me perguntou, eu falei, olha, vocês são pequenos demais, vocês são grandes demais pra uma loja integrada, por exemplo, que também a Vitex, mas seria um caminho e não teria custos. E eu acho que não vale hoje pra varejos de moda, e a Vitex acho que nasceu de muitos varejos de moda, então tem essa também, ela tem expertise nisso. Ter o risco de ter um desenvolvedor interno é pra qualquer coisa que você tiver que fazer, assim, nenhuma expertise online, você tem que criar uma integração e não ter ela pronta. Então isso contou bastante. Legal, e eu sempre falo com os nossos clientes também, né, que os clientes precisam escolher, né, se ele deseja ficar como varejo, né, ou como o B2B, caso seja o segmento, ou se ele deseja ser uma empresa de tecnologia, porque foi exatamente o que você falou. Tem soluções, por exemplo, soluções open source, que permite você desenvolver, customizar, ou até desenvolver uma solução, só que você tem toda essa parte, né, de gestão de equipe, e também é um ponto que falamos no início do podcast, que é o quanto o mercado é dinâmico. Então, como você falou, o Pix veio, você já tem na Vitex, basicamente com 2, 3 cliques você consegue instalar. No início da pandemia também teve o cartão da caixa do governo, que a Vitex também fez integração de forma muito rápida. Se você depende de todos esses desenvolvimentos para você evoluir no e-commerce, você acaba tendo que investir bastante tempo, bastante dinheiro, e sua evolução sempre vai ser mais lenta do que qualquer competidor seu, porque quando você tem uma plataforma, seja a Vitex ou outra concorrente que está focada principalmente no público aqui no Brasil, a evolução é muito mais rápida. Exatamente, eu acho que você consegue focar no seu cot, que é vender, que é entender de produto, que é responder rápido, e não tem que evoluir super rápido em tecnologia, em entregar outras coisas, eu acho que é um facilitador sim. Boa. Exatamente, vou ir aproveitando esse gancho um pouquinho do que motivou a Scala a apostar no e-commerce, que aí vem entrar um pouquinho no cenário de pandemia, a gente sabe que foi um momento que impactou o comércio como um todo, então diversos setores foram impactados de uma forma ou de outra, mas a gente também não pode negar que acelerou muito o processo de transformação digital e também trouxe muitos aprendizados para os negócios. E aí, Marcela, a minha pergunta é a seguinte, na sua visão, quais foram as maiores lições que a Scala pode absorver como consequência aí do cenário pandêmico? Eu acho que a maior, e não é só a Scala, acho que é de todo mundo, é que a conveniência do cliente, que na verdade direciona as decisões do varejo e das marcas. Não adianta a gente querer, ah, vou manter no físico, vou manter no online, ou quero azul, quero verde, quando na verdade é a conveniência do cliente. Se você oferece azul e o seu concorrente oferece verde, ele vale o seu concorrente, porque tá tudo muito fácil, o acesso está muito simples, tipo, eu via no início, não, eu não quero ir no online, eu não acredito, dá muito trabalho, e a pessoa sendo engolida e agora tendo que entrar no online com atraso e tendo um trabalho muito maior. Então, eu acho que o maior aprendizado, e não só da Scala, eu acho que de todo mundo, é que assim, no final das contas, e não é nem, posso falar um monte de frases clichê, de o cliente no centro do negócio, tem, ah, isso já tem, é customer experience, né, esse customer labs, enfim, tem um milhão de frases aqui de clichê que a gente pode falar, mas a verdade é que é ser mais rápido em atender a demanda do cliente. Em tudo, em produto e o online te dá isso muito mais rápido, o que você pode levar pro físico, tipo, dá pra ver tendências de, ah, tá todo mundo em casa, vai vender muito mais confe, muito mais chinelo, vai, tá acontecendo no online, então replica isso pro físico, tipo, dá pra ter essa coisa mais rápida, eu acho que esse dinamismo do varejo acontece ainda mais rápido no online e faz com que você seja mais assertivo no físico, onde essas coisas têm um custo maior, onde é muito mais difícil acontecer isso. Tirar e colocar coisas no site tá um clique de distância, tirar e colocar coisas numa loja com a Scala, que tem uma metragem mínima de 400 metros quadrados, dá um trabalho do caramba. Disposição de VM, de logística, poder ser mais assertivo e ter essas lições vindas do online é um ganho pra empresa, então eu acho que é escutar o cliente e escutar rápido. Verdade, e também acho que aquela ideia anterior, né, dos varejistas e tal, de que o online ia anular o físico, graças a Deus já não existe mais, né, a pandemia mostrou que muito pelo contrário, que os dois juntos podem se potencializar de uma forma muito grande, então acho que é muito bacana essa percepção, né, que foi passada, principalmente, né, depois dessa questão de pandemia e etc. Eu tive um facilitador na Scala, que são lojas poppers, e isso cria menos atritos, eu vim de um modelo de negócios, na minha experiência anterior, que é de franquia, e franqueados tem uma tendência a ver o online como competição um pouco mais, porque na verdade seria uma loja própria versus uma loja franqueada, mas eu acho que tanto pra isso, quanto pra Scala, em que fui recebida de braços abertos, assim, os gerentes de loja acreditam muito e entendem que as pessoas procuram online antes, mas pros franqueados foi um chato de realidade, e eu vi isso em outras marcas e não só na que eu trabalhava, de tipo, de ver aquilo como o bote salva a vida quando as lojas estavam fechadas e pós abertura de lojas, entender que o melhor conteúdo de e-commerce é bom pra eles, um catálogo completo é bom pra eles, porque a pessoa acaba olhando, eu li, antes de entrar aqui, uma postagem do e-commerce Brasil falando que 59% das pessoas entram online fazendo webbrooming, né, pesquisam online pra concluir a venda na loja, não importa a loja, ela está olhando no site, é a sua identidade digital da marca, boa parte dessas pessoas, na verdade, vai concluir a venda em outro lugar, que seja na sua marca, e não que ela olhe e ache seu site uma porcaria ou não encontre seu site e vá pro seu concorrente, né? Exato, o consumidor não está preocupado ali, ele quer uma experiência boa acima de tudo, independente do canal que ele está comprando, né, então esse é o ponto X da questão e foi muito legal você ter comentado aí essa última parte, muito bacana. Bacana demais. E, Marcelo, o varejo de moda é um dos segmentos, né, que mais vem crescendo no mercado digital, digital, mas também é um dos segmentos mais competitivos, né, pensando nisso, como fazer pra se destacar e ampliar aí seu market share comparando aí os concorrentes? Difícil, eu acho que se alguém tiver essa resposta de um milhão de dólares, estaremos todos ricos. Eu acho que, na verdade, é uma busca constante em ser melhor, em ter uma entrega mais rápida, em ter um produto melhor, e isso é independente de online físico, em se antecipar o que vai ser buscado por esse cliente, em diversificar a mídia de performance, porque eu acho que a gente ficou muito refém de do Tio Zuc, de Google, de etc, e quais são os outros canais? É TikTok, é físico também, são programas, eu fico lendo, por exemplo, nossa, vão crescer o 360% no Instagram, maravilhoso, mas isso gerou quantas vendas, ou quantas novas revendedoras, ou quanto, tipo, eu acho que é um misto de coisas, de pra onde vão os investimentos, é pra micro influenciadores, macro influenciadores, eu acho que, voltando pra primeira pergunta, é encontrar, primeiro, o que funciona pro seu cliente, porque o que funciona pro da Scala não necessariamente funcionava pro da Vale Zero, funciona pros meus concorrentes, ou funciona pra C&A ou pra Voo, então é encontrar o que é melhor pro seu cliente, e viver numa constante de achar que, quando você acha que tá bom, não vai tá bom no dia seguinte, porque se transformou muito rápido, de tá sempre tentando melhorar e ir no 360% do e-commerce, então, é entrega, é no saque, é na experiência do site, é em melhorar meio de pagamento, em melhorar formato de pagamento, toda vez que eu olho, gente, tem um meio de pagamento a mais, que nem é, assim, como gerente de e-commerce, eu tenho que ser generalista, mas nem é minha área de expertise, você acha que, agora eu tenho o Pix, tá tudo bem, aí vem um boleto parcelado, você fala, não, tô andando pra isso, agora tá tudo bem, aí vem mais um, então eu acho que é ficar se atualizando sempre, entender quais das novidades atendem melhor o seu cliente. Boa, excelente, eu acho que também um ponto que você comentou, né, é tentar também entender cada vez mais o seu consumidor, né, o que ele, de fato, né, se ele vai aderir ou não àquela tecnologia, por exemplo, no nosso caso, como agência, que temos também clientes de diversos tipos de tamanhos e segmentos, tiveram alguns segmentos que o Pix não foi tão bem aderido, por exemplo, como tiveram outros segmentos que tiramos o boleto e o Pix foi a melhor coisa que existiu, né, então ter essa validação, ela é extremamente importante pra, de fato, né, ver se realmente vai fazer sentido. E aqui no Brasil, querendo ou não, temos a limitação, né, de basicamente ter dois grandes players de mídia, que no caso ali o Facebook, né, o Meta, né, e agora o Google, que você fica extremamente limitado, né, você, lógico, agora com os micros influenciadores, afiliados, começou a abrir pra novas possibilidades, mas pra quem tá começando, por exemplo, querendo ou não, quase sempre são as duas principais soluções. E é caro, né, tem essa além de tudo, além de ser super competitivo, você vende blusa, você tá competindo com a Scala, com a C&A, com a Zara, com, tipo, com pessoas gigantes, então eu acho que é descobrir o seu diferencial e, de repente, tentar, olha pra Scala, por exemplo, dando um hackzinho, funciona muito. É nem micro influenciador e a gente nem trata como afiliado ainda, mas a gente tem, digamos, influenciadores internos, os nossos funcionários são muito engajados e isso faz um boca a boca maravilhoso. É ficar um pouco menos na mão das mídias clássicas, mas a gente ainda tá buscando alguma coisa que funcione numa constância que traga o faturamento que a gente precisa. Boa. E agora falando um pouquinho sobre tendência, né, tá, porque o tema é um pouquinho sobre o que o varejo de moda pode esperar pra esse ano. E aí, Marcela, quais são as maiores tendências do e-commerce de moda pra 2022 que você tá vendo por aí e o que a gente pode esperar pra esse ano em termos de faturamento do setor? Ó, eu acho que tem duas respostas pra sua pergunta. Tem o que a gente tá lendo, né, que é metaverso, enfim, são coisas que eu acho que são mais distantes da minha realidade de varejo CDE, que é um nicho que se digitalizou na pandemia. Não tô falando que ninguém, imagina, a gente sabe quantas pessoas têm smartphone, quantas estão no WhatsApp, mas esse nicho não fazia tantas compras online quanto os outros nichos. Tanto é que os principais concorrentes falando em magazine não tinham. Não foi só a escala que precisou da pandemia pra tomar uma chacoalhada. Então eu acho que se você pensar um pouco mais genérico e pensar em pessoas mais maduras, eu acho que dá sim pra brincar de metaverso. Não sei como se rentabiliza ainda, mas sei que gera buzz, gera branding, isso gera remarketing, gera mais vendas de alguma maneira, mas não sei fazer essa conta direto. A gente fala muito de customização, eu acho que quanto mais customizada, se não for o seu produto, se não for você gravar, é Pablo, Maria e Marcela em todas as camisetas, mas a informação ser mais customizada. Adianta, eu não tenho filhos, adianta eu ser bombardeada de coisas infantis, por exemplo? Você tá gastando seu e-mail, seu SMS com uma pessoa que não vai comprar porque não tem filhos. Então eu acho que a customização, tanto de produto, quando é possível, quanto de comunicação pra você ser mais assertivo, é bem importante, acho que a tendência ela ficar ainda mais exata, ela já existe, isso já é realidade, nem é tendência. E eu acho que um olhar, inclusive, do e-commerce pra sustentabilidade em geral vai ser bem importante. Eu acho que as pessoas estão dispostas em todos os nichos a pagarem mais por algo que entregue mais, por uma empresa que esteja conectada aos valores dos seus clientes, esteja preocupada com o meio ambiente, esteja preocupada com a vizinhança, enfim, eu acho que essas coisas vão ter uma relevância maior. E aí pra mim, e eu acho que pra esses clientes, seriam pra esses varejistas que entraram mais recentemente, é algo que dá pra tirar um pouquinho de cada uma das tendências que eu falei, mas eu acho que quer aplicação imediata, um cuidado cada vez maior com o nosso cliente. Um atendimento cada vez melhor, é entender de qual dessas coisas ele quer ouvir falar primeiro, se eu não consigo atacar todas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tá fazendo é ouvindo cada vez mais, seja por pesquisa, seja dentro do nosso CRM, procurando a nossa base e procurando padrões dentro dos comportamentos de consumo, seja estando mais na loja, no final das contas, a gente pensa em, sei lá, Crazy Egg, Hot Jade, ver navegação, mas estar na loja te diz muito sobre o comportamento do consumo online, sobre o que ele tá procurando, sobre ele quer se vestir ou não, então, saber fazer melhor a integração desses mundos, eu acho que é tendência pra escala. Maravilha! E assim, as projeções pra esse ano também são bastante otimistas, né, no setor, em termos, assim, de faturamento e tudo mais, é o que a gente tá vendo aí. Olha, são super! A gente tem preocupações, o nosso preço médio de varejistas como escala é mais baixo e teve um aumento grande em algodão, além de inflação, então tem alguns alertas vermelhos aí e pensando num ano que tem Copa do Mundo, eleição, que são coisas que afetam o varejo. Exatamente! Eu sim, tô super otimista porque a gente tá num momento de escalada de várias coisas, de tipo, encontramos alguns modelos e agora precisamos escalar, mas tem alguns alertas vermelhos, eu tô cautelosa. Otimista pra um resultado positivo sim e para crescimento, mas numa velocidade constante, mais do que dar o cavalo de pau e tentar chegar na reta final, eu acho que a gente tomou algum susto nos últimos anos, pra ir com muita sede ao pote. Tá certíssimo! E o legal é esse, você ter no radar ali tudo que pode impactar de uma certa forma e tá preparado e agir o mais rápido possível, se for preciso, né? É isso! Não, legal! E com o tempo também, né, a empresa, querendo ou não, vocês estão um pouco tempo no e-commerce, né? Não tem um histórico tão grande, mas você começa a ter esses dados também, mas também vocês acabam tendo esses dados de loja física pra não tentar prever o futuro, porque nem esperava que havia um Covid daí, então não tem como muito prever o futuro, mas pelo menos ter ali um plano de ação, né, em algumas situações que de fato acabam impactando bastante, não só, né, como você falou, ó, teve o aumento do algodão, se você não repassa esse valor, você acaba tendo uma margem menor, você tem do outro lado, mídia ficando mais caro, então ter esse planejamento e ter possíveis ações faz a total diferença, né, pra vocês no dia a dia conseguir manter no e-commerce 100% operacional. E até emendando aqui pra nossa pergunta final, vamos imaginar um cenário que eu tô montando hoje uma loja virtual no segmento de moda e quais dicas você me daria? Difícil! Quais dicas que eu me daria? Respira, né? Não pira! Brincadeira! Olha, eu acho que é, vá com calma, faça muitos testes, eu acho que o online tem de melhor pra oferecer pro offline, pra ensinar e pra que as decisões sejam tomadas com maior assertividade, é, não precisa ir com tudo, testa! Pode te surpreender se você não é uma pessoa que tá habituada com isso. Teste AB não serve só pra banner, serve pra tudo, inclusive pra estratégia. Então testa os dois, testa muito, testa pequeno, vou testar essa mídia, vou testar esse micro-referenciador, vou testar esse tipo de produto. É óbvio que se você, por exemplo, tem, se tá começando agora e não tem ideia nenhuma, vai com calma no seu mix, na sua profundidade, experimenta e com outro, e óbvio, colocar isso no seu planejamento. Eu acho que planejamento é essencial. Onde você quer tá? É onde, olha, vou com calma no meu mix, vou com uma profundidade pra entender qual é o produto e no próximo vou com uma profundidade maior, porque decisões muito agressivas levam a lojas grandes e se fecharem. Imagina uma que começou agora. Então eu diria teste e planejamento. Perfeito. E também uma outra dúvida também que surgiu aqui, e acho que talvez seja interessante pra quem tá nos ouvindo, por estar nesse nicho aí de moda e tudo mais. O que que hoje, na sua visão, não pode faltar no e-commerce de moda? Bons filtros. Falando em tecnologia... Perfeito. Eu acho que, é, pra quem, como a Scala tem, é um sofrimento, porque a gente tá em constante melhora, mas assim, a pessoa precisa encontrar rápido. Porque ela tá ali, ela pode encontrar no seu, pode encontrar em outro lugar. Então eu acho que bons filtros, um bom SEO, pra se ela tiver no Google, você consiga ser... É, óbvio que Bidia paga ajuda muito, mas sem pagar no orgânico, o investimento que você tá fazendo vai pra sempre. Não é só naquele mês, pra aquele ROI. É, eu acho que ter bons filtros, boas fotos, eu acho que atenção a esses detalhes. É óbvio, você precisa de uma boa plataforma pra início, precisa de estabilidade, mas de repente aí a pessoa esquece que, assim, uma foto de celular, sem iluminação, não resolve se você tá vendendo um produto, se você tá vendendo a foto. Tá vendendo quase que a barriga da modelo, cabelo, produção faz diferença. Então, atenção aos detalhes e facilidade na compra, né? Por isso os filtros. Na verdade, seria todo usabilidade, a gente pode ficar aqui falando horas, mas... É... Atenção a toda essa jornada de compra. Perfeito. E esse setor de bota é muito visual, né? Então existe essa importância pra se atentar aí nesses pontos. Perfeito, Marcela. Bom, a gente tá chegando ao final. Foi, assim, um bate-papo super gostoso. A gente aprendeu muito, eu tenho certeza também que quem nos ouviu certamente pôde tirar aí algumas ideias, alguns insights valiosos pra poder aplicar, né? No próprio negócio. Enfim, só tenho a agradecer aí a sua participação. Foram conteúdos muito relevantes que você trouxe. É muito interessantes e muito atuais. E, enfim, foi ótimo. Obrigada, gente. Foi uma delícia participar. Contem comigo. Eu tenho... Acho que se eu posso deixar uma mensagem final é que eu tenho uma visão quase romântica do varejo. Eu acho que se ninguém soltou a mão de ninguém e se pegou a pandemia, a gente vai muito além e tem espaço pra todo mundo. Então, contem sempre comigo e boas vendas pra gente. Excelente. Nós que agradecemos. Em breve podemos fazer um podcast focado só em usabilidade, que eu vi que é um tema também que você gosta bastante. Eu gosto sim. Vamos combinar. Já tá aceito. Tá aceito. Muito obrigado, hein? Perfeito. Bom, a gente fica por aqui. Quem nos ouviu, muito obrigada pela audiência e continuem ligados nos nossos conteúdos. A gente sempre vai trazer aí profissionais que estão realmente no dia a dia do e-commerce pra trazer aí dicas super legais e relevantes pro seu negócio. Bom, ficamos por aqui e vamos juntos. Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.